Cantar o sininho do mundo A quem consiga conquistar parte desse nosso caminho Batatas vai cultivando tudo de luta e verdade E vai conquistando os amigos com amizade Aleluia Manuel Vieira Dá-me a tua mão Junta-te à nossa beira Como se fosse um irmão A paz Para quem tem bom coração É entregar a sua mesa Aquele que não tem pão E tu e isso fazes Digo graças a Deus Não queres guerras, tu queres pazes Manuel és um dos meus Nascido nesta silveira Nascido nesta silveira No pico sete vias Nasceu o Padua Alvieira E a Laurindo é companhia E a Laurindo é companhia Partiu na outra viagem De pobre passou a rico Mas fazemos uma homenagem Fazemos uma homenagem Oh filho pelo que não tem Oh filho lindo do pico E a vida foi grata Que foi grata o El Cunheiro Eu 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 juro que ele não vai embora, que ele não vai embora, porque ele não vai embora. Repete. A tua cabecinha no meu ombro chora, e voa logo as tuas vagas todas para ti. A tua cabecinha no meu ombro, eu juro que ele não vai embora, que ele não vai embora, que ele não vai embora, porque ele não vai embora. Boa tarde.